Olá meus amores, eu quero agradecer a todos pelo carinho e o apoio de vocês, pois vou revelar quem faz. As dublagens de animais, pois vou deixar o Instagram da peçonha, que faz as dublagens. Pois quem achar essa peçonha em algum lugar, Vicky poderá ser o sortudo, pois poderá ganhar um abraço e fotos, pois ela é bem fofa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.